Nessa semana, Leandra fará o inferno da vida de Oswaldo. Ela e Guilherme contarão a Maximiliano que ele não é filho de Oswaldo e sim de Guilherme. Helena tentará se matar e finalmente será internada como louca. Entretanto, a mocinha terá a ajuda da mãe e o pior acontece. E mais, depois de descobrir quem é seu pai, Maria Desamparada tomará atitude inesperada que chocará o público. Maria e Maximiliano decidem viver esse amor depois do mocinho conseguir o divórcio de Helena enquanto está internada. Você vai ficar sabendo de tudo agora no resumo semanal de 22 a 26 de março da novela Triunfo do Amor. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos e não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e me diga de qual cidade e estado vocês assistem o vídeo. Bom, feito isso, vamos continuar com o resumo. Segunda-feira. João Paulo culpa Bernarda por ele não saber, até pouco tempo, que tinha uma filha e conta em detalhes todo o acontecido até o momento. Maria ouve tudo chorando. Depois ela diz Maria pergunta se ele a procurou quando soube de sua existência. João Paulo responde, sim, com bastante desespero. Maria julga sua mãe por não ter lhe procurado o suficiente para lhe encontrar. João Paulo pede que Maria perdoe a mãe dela e o perdoe e se ajoelha. Maria pede que ele se levante. Ele continua dizendo que não a abandonou, nem a desprezou. E se soubesse de sua existência, teria abandonado o sacerdócio para ser somente seu pai. E continua pedindo perdão. Maria diz, te perdoar? Não sei, estou muito confusa. João Paulo diz, eu não quero te martirizar. Eu percebo que não consegue me perdoar. Eu juro que te entendo e não te culpo. Te amo. Ele está prestes a sair do ambiente. E Maria, por outro lado, pedirá ao padre para não ir embora. Não se vá. Não vá embora, papai. Chorando muito, os dois se abraçam. E ela continua dizendo, não se vá, por favor. Não me deixe mais sozinha. João Paulo diz, minha filha, eu estou aqui e sempre estarei. Maria pede perdão por ter se comportado tão mal. Antonieta comunica a Oscar e Pepino que quando Osvaldo se recuperar, trabalhará com eles, sem cobrar nada. O detetive conta a Osvaldo que acharam o seu carro, porém está sendo vendido em partes e agora precisam encontrar quem atirou nele. Osvaldo responde que acha difícil que possam encontrar, pois ele não se lembra de nada. O médico interrompe a conversa e avisa que Osvaldo precisa descansar. Antonieta conversa com Vitória e a aconselha a perdoar Osvaldo. Leandra ouve tudo escondida. Vitória diz que se Osvaldo lhe pedir perdão, ela pensa que o perdoaria, pois ainda o ama. João José diz que apesar de Nath estar cheia de tinta, ela está linda e quase a beija. Antes de ir embora, ele convida Nath para sair e dançar. Ela adora a ideia e aceita. Fabiano chega à casa de Max correndo e diz que veio o mais rápido que pôde. Max revela que tentaram matar ele e seu filho. Fabiano pergunta, quem poderia fazer algo assim? Max afirma que Helena o ameaçou e que provavelmente tramou tudo isso junto a alguém. E apesar de não ter provas, irá achar uma forma de fazer a mulher confessar o que fez a ele. E agora não resta dúvidas que Helena está completamente louca. Max pede para Fabiano cuidar do seu filho por um instante e não comentar com ninguém, pois irá à busca de provas para incriminar a moça, para se separar dela de uma vez. Bernarda recebe a visita de Max. Ela se surpreende ao vê-lo vivo. O rapaz pede para conversar com Helena e é avisado que a moça não está. Ao ficar sozinha, Bernarda se enfurece e diz, deveria estar morto. Helena entra em uma loja completamente fora de si e vê o comercial que Maria Desamparada fez e a chama de maldita, repetindo diversas vezes que a odeia. João Paulo abraçado com sua filha diz, você não sabe o quanto sou grato a Deus por esse momento. Maria Desamparada pede desculpa por ter se comportado mal e dito coisas duras a ele. Ele sorri e fala que está tudo bem, pois entende seu sofrimento. João Paulo revela que a mãe verdadeira da mocinha nunca a abandonou e sim a perdeu. Neste momento, ele lhe entrega o crucifixo que Vitória lhe deu há anos atrás e diz, foi sua mãe que me deu. Maria agradece e exclama, é a primeira coisa que tenho da minha mãe, muito obrigada. João Paulo deseja que aquele presente faça com que ela e sua mãe se reencontrem. E acrescenta que este momento está mais perto que nunca. Helena vai até a grife de Bernarda, anda na passarela, falando que é a modelo estrela dali e toma diversos comprimidos. Neste momento, ela tira uma navalha do seu bolso e começa a cortar seus pulsos. Por sorte, Rosana chega e a impede de se machucar. Helena chora achando que seu filho e Max morreram. Fausto vai até a casa de Maria Desamparada para lhe contar que tentaram assassinar Maximiliano. Fausto tenta acalmá-la e diz que pode cuidar do pequeno João Paulo. Maria lhe entrega a criança e sai correndo atrás de seu amado. Milagre comenta com Napoleão que ama a ideia de ter Nath como Nora. Ele fala que não imagina os dois apaixonados. Nath chega e eles perguntam por que ela está tão feliz. Ela conta que João José a convidou para sair. Helena é levada pelos paramédicos. Max chega e Rosana fala que sua filha está morrendo por culpa dele e o chama de desgraçado. Helena fica amarrada na cama, no hospital psiquiátrico. Ela delira pedindo para ver seu marido e tem flashes o momento que viu do trem atropelando o carro. Rosana observa o sofrimento de sua filha e murmura. Não aguento ver minha filha sofrer assim. Preciso fazer alguma coisa. Max pergunta ao médico o que está acontecendo com Helena. O médico responde que Helena está completamente louca. Cruz fica no jardim pensando em Fernanda e canta uma canção. Maria desamparada vai até o hospital consolar Max e avisa que Fausto já contou a ela tudo o que aconteceu. E ele confirma a história e agradece a Deus por estar tudo bem. Eles se beijam apaixonadamente e se declaram um para o outro. Vitória observa Osvaldo deitado no leito e diz a si mesma que Antonieta tem razão. Ela ainda continua amando Osvaldo. Ela entra e lhe pede perdão. Vitória diz para ele nunca mais a pedir perdão, pois já o perdoou. Ela se dirige e a ele o beija. Fernanda abre um caderno e vê a foto de Fred. A moça se relembra do seu acidente. Em choque, ela chora. Lucy prepara o café da manhã para ela e Fabiano. Ele diz estar muito cansado depois de cuidar do pequeno Osvaldo a noite toda e está curioso para saber como está Osvaldo. Fabiano se surpreende com a sua geladeira arrumada e diz estar gostando de ter alguém com ele em casa. Lucy propõe que eles dividam os gastos e as obrigações. Ele aceita e os dois ficam felizes. Max fala para Maria desamparada que não consegue mais viver sem ela e que já chega de se sacrificar. Ela concorda e diz que o ama muito. Eles decidem ficar juntos a partir daquele momento. Max vai até o quarto e vê seus pais felizes se beijando. Osvaldo conta que Vitória o perdoou. Max fala que também possui boas notícias, pois agora já está com o pequeno Osvaldo. Eles comemoram. Maria desamparada vai até a paróquia para ver seu pai e o encontra vendo as fotos do pequeno João Paulo. Ela o avisa que irá morar junto com Max, mesmo ele ainda estando casado com Helena, pois não vale a pena sacrificar mais o amor dela e de Max por coisas que só os machucam. João Paulo diz não concordar com essa união, mas Maria, irredutível, diz que pensará em seu filho em primeiro lugar. Algum tempo depois, Leandra invade o quarto de Osvaldo no hospital. Ele acorda assustado ao ver sua ex-mulher em sua frente. Ela diz, quanto tempo, tantos anos sem nos vermos, não é mesmo? Osvaldo pergunta o que ela está fazendo. Vitória chega e pergunta a Leandra o que ela faz ali e ela revela que é a Leandra Montenegro, a primeira esposa de Osvaldo. Max também aparece e ouve tudo. Leandra revela que é a sua mãe, que ele imaginava estar morta. Vitória diz que ela está louca, pois a primeira esposa do Osvaldo morreu. Leandra responde afirmando que isso é uma grande mentira, pois ela é a Leandra Montenegro, a esposa legítima do Osvaldo. Max pergunta a seu pai se tudo que aquela mulher diz é verdade. Osvaldo confirma que ela é sua mãe. Leandra pressiona Osvaldo a contar a verdade. Ela a manda embora e diz que se ela não deseja que ele chame a polícia e a denuncie por tentativa de homicídio, que saia dali imediatamente. Ela ri e fala, que imagina que ele terá muito a conversar com sua esposa. Max sai desolado. Guilherme vai até o hospital psiquiátrico fazer uma visita a Helena. Ele desdenha da mulher e pergunta se ela sente falta das diversões dos dois. Ela pede ajuda para fugir do hospital e ele fala que ali é o lugar dela e diz que para ele é bom que ela se mantenha ali para sempre e conta que Leandra Montenegro voltou e, portanto, agora ela já não serve mais para ele. Vitória pede para que Osvaldo fale que tudo aquilo é mentira e pergunta como ele pôde enganá-la daquela maneira, fazendo com que ela acreditasse que Leandra estava morta. Osvaldo responde, porque para mim ela estava, Vitória. Vitória o chama de infantil e diz que não há cabimento para ele esconder dela algo dessa magnitude. e pergunta do que adiantou todos os anos que eles viveram juntos e ainda perdoá-lo, se ele a enganou mais uma vez. Osvaldo diz que lamenta e dói muito nele o seu passado ter voltado dessa forma e que fez isso por Max, pois esse segredo que guardou com tanto cuidado representava a felicidade dele, ou então ele seria infeliz pelo resto da vida. Vitória pergunta se isso não irá arruinar a vida dele. Osvaldo fica choroso e implora para que Vitória procure entendê-lo. Ela diz que é inútil, pois tudo o que eles construíram foi baseado em mentiras. Osvaldo tenta se defender dizendo, a Leandra foi um erro na minha vida. Antes de nos casarmos, eu não pude contar para o Max que a mãe dele estava presa, por isso eu escondi a verdade. Vitória enfurecida diz, eu tinha todo o direito de saber de algo tão importante. Ele responde que é o mesmo direito que ele tinha de saber que ela teve uma filha antes do casamento. Max encontra a Leandra no café do hospital e pede para ela explicar tudo o que aconteceu. Ela pede que ele se sente e conte a história de como conheceu Osvaldo, e que depois de alguns anos perceberam que o casamento dos dois não ia bem. Então decidiram se separar. Então ela mente dizendo que a acusaram de um crime que ela não cometeu, e que foi condenada à prisão perpétua, deixando Max chocado. O Osvaldo não fez nada para me tirar da prisão, e ainda decidiu me afastar de você, e voltou para cá e se esqueceu da minha existência. Max pergunta por que ela nunca o procurou. Leandra explica que não podia, pois estava isolada, trancada em uma prisão horrível, e que ficou sozinha, sem ninguém para ajudá-la. Mas aqui está ela, pois a deixaram sair, e quando a libertaram, a primeira coisa que fez foi procurá-lo. Max recusa a tentativa de toque da mulher, e afirma que sua mãe está morta. Leandra não desiste e fala, Osvaldo te enganou, seu pai te tomou das minhas mãos, e negou o direito de estar ao meu lado, de crescer comigo. Leandra continua com mentiras, dizendo que Osvaldo foi muito cruel, e pede para que Max não a olhe daquela forma, pois ela não é uma desconhecida, e sim sua mãe, que está sozinha no mundo, e acabou de sair da prisão. Max diz que isso não é verdade, pois seu pai não seria capaz de esconder algo tão importante como isso, e ela incentiva Max a questionar Osvaldo. Depois, Leandra fica sozinha ali, ri e pensa, Agora sou eu que irei tirar seu filho, Osvaldo. Agora sou eu. Terça-feira. Sentado na praça, Alonso se lembra dos momentos que viveu ao lado de Maria. Maria desamparada conta a milagre que João Paulo é seu pai biológico, que tudo aconteceu antes dele ir para o seminário, e ainda não lhe contou quem é sua mãe, porque seus lábios estão selados pelo segredo de confissão. Milagre fica surpresa com a notícia, e faz piada dizendo, João Paulo comeu a merenda antes do recreio. Ela comemora pela vida da mocinha, está sendo esclarecida. Vitória rompe completamente seus laços com Osvaldo, dizendo que não poderá perdoar mais uma traição. Max entra no quarto de Osvaldo, e pergunta por que ele mentiu, escondendo que sua mãe ainda estava viva. Osvaldo diz que fez o que achava ser melhor para Max, e pede para não ser julgado. Max repugna a ação do seu pai, e o acusa de ter lhe arrancado dos braços de sua mãe. Maria conversa com seu filho, e comemora que agora nada nem ninguém poderá separar eles de Max. Neste momento, Rosana invade a casa da mocinha, falando que precisa conversar sobre Helena. Rosana supõe que Maria já saiba que Helena foi internada como louca, e culpa Maria pelo estado da sua filha, afirmando que ela se meteu entre Helena e Max. Maria explica que Max ignorava a existência de Helena quando o conheceu, e só se casou com ela porque precisava se responsabilizar pelo seu filho. Rosana pede para que Maria deixe Maximiliano em paz. A mocinha diz sentir muito, mas não irá mais se sacrificar por Helena, que não merece nenhuma consideração vinda dela. Helena se relembra do momento em que imagina que Max e seu filho morreram, e fica desesperada. Oswaldo tenta explicar a Max que sua mãe era uma mulher impulsiva, que bebia muito, e por qualquer motivo descontava seu ódio nele, e que a relação dos dois se tornou insuportável. Quando ele decidiu se separar dela, ela buscou um amante, e um dia ela e esse homem brigaram, e Leandra acabou assassinando. Logo após ela ser condenada à prisão perpétua, soube que ela esperava um filho, e conta que Max nasceu na prisão. Max fica completamente surpreso. Oswaldo explica que jamais o deixaria crescer em um ambiente como aquele, pois sua mãe era completamente instável, e preferiu inventar uma mãe morta, a ele passar a vida se envergonhando da mulher que lhe deu à luz. Max diz entender a preocupação de Oswaldo como pai, mas afirma que ele não tinha o direito de esconder algo dessa magnitude por tantos anos. Oswaldo implora perdão, Porém, Maximiliano diz não saber se um dia conseguirá perdoá-lo. Vitória procura Antonieta para lhe contar que Oswaldo a enganou novamente, pois a mãe de Max está viva, e por causa disso, ele ainda é casado legalmente com Leandra. Leandra bêbada delira dizendo, a grande atriz Leandra Montenegro está de volta. Max conta a seu pai que o juiz determinou que ele ficasse com a guarda definitiva de Oswaldinho. Oswaldo se alegra com a notícia, e fala que deveria ter contado a verdade, mas também temia perder o amor e a admiração de Vitória. Max afirma que ele fez uma péssima escolha, pois agora perdeu os dois. Fabiano cuida do pequeno Oswaldo e acaba pegando no sono. Rosana mente para Maria, falando que o médico afirmou que se Max estivesse ao lado de Helena, ela teria chances de se curar da sua loucura, porém, Maria não acredita em nada do que a mulher lhe conta. Rosana implora de joelhos para Maria acatar seu pedido, chorando bastante. No hospício, Helena vê o comercial que Maria Desamparada fez e fica furiosa. Ela avista uma mulher com uma boneca nos braços e toma das mãos dela achando que é seu filho. Elas iniciam uma briga e precisam ser contidas pelos enfermeiros. Bernarda enfurecida briga com o Escorpião e Rodolfo, dizendo que se eles continuarem sendo tão incompetentes, terá que resolver a situação com suas próprias mãos. O Escorpião fala que Max parece ter pacto com o diabo. Bernarda lhe dá uma bofetada e o segura pela camisa, ordenando que ele nunca mais fale o nome do maligno na sua presença. Rodolfo tenta se explicar para a vilã, e ela o provoca, dizendo que entende como Vitória conseguiu fazer com que o filho dele morresse, e chama ele de covarde. Eva vai até a sala de Bernarda e noticia que o novo estilista quer apresentar seus novos modelos. Luciano se apresenta e diz que está à disposição da mulher. Vitória vai até o quarto de Fernanda e a encontra segurando a boneca de sua filha perdida. Fernanda diz que tudo o que deseja é que sua irmã seja encontrada, e que talvez a pequena Maria seja a filha que Vitória desejava ter, e não uma moça rebelde como ela. Vitória pede para que ela não diga isso, e Fernanda se lamenta por estar presa em uma cadeira de rodas. Vitória tenta animá-la. Fernanda percebe que há algo de estranho com Vitória, que lhe conta que Oswaldo mentiu por anos, pois a mãe de Max está viva e diz desejar que ele nunca mais volte para casa. Fernanda fica chocada com a revelação. Napoleão e Milagre ensinam Nath a dançar. Poli e Trini aparecem e tentam dar em cima de Napoleão. Milagre fica enciumada e expulsa as duas dali. Leandra visita Oswaldo e ele pergunta por que ela voltou para perturbá-lo dessa forma. Ela o chama de egoísta por só se preocupar com ele e seu filho. Ele afirma que sempre pensou nela com muito remorso, mas ela traçou seu próprio destino matando outra pessoa. Fabiano fica furioso ao saber que Oswaldo escondeu a existência da mãe de Maximiliano por anos. Max fala que sua mãe voltou por amá-lo, e explica que seu pai escondeu a existência de Leandra por achar que seria muito doloroso para ele lidar com o passado dela. Mas está confuso e não sabe se deve agradecer a seu pai ou condená-lo. Ele conta que foi consolado por Maria e avisa que ganhou a guarda do pequeno Oswaldo. Fabiano diz que Maria é uma mulher muito nobre e pergunta o que Max fará para contar a verdade ao pequeno Oswaldo sobre sua mãe ser louca e pede para ele se colocar no lugar de Oswaldo. Max fica pensativo com as palavras de Fabiano. Nath tenta convencer Maria a não ir até o hospício visitar Helena, mas a mocinha se mostra irredutível, pois deseja resolver de uma vez por todas a situação. Helena é amarrada numa camisa de força por estar completamente insana. Leandra diz ao Oswaldo que retornou para se vingar dele, por tê-la abandonado. Ele se defende dizendo que a amou e só foi enganado pela mulher. Ela se revolta quando ele joga toda a verdade em sua cara. Ela afirma que irá colocar Max contra ele e como acabou de sair da prisão, não tem dinheiro, mas irá usar Max para custear sua vida. Oswaldo lhe avisa que caso machuque Max, ele virará uma fera. A mulher sorri com desdém e Oswaldo a expulsa dali. Leandra anda na rua e se relembra do momento que assassinou seu amante. Ao ver o carro da polícia, a mulher se assusta e tenta se esconder. Ela tira uma garrafa de bebida da bolsa e bebe tudo. Oscar aparece e entrega a Max os papéis do divórcio e lhe dá notícia que não há mais nada que o una a Helena. Rosana aparece e implora para que Max não abandone sua filha nesse momento. Maria vai até o hospício e encontra Helena completamente louca. Ela pergunta a sua inimiga se a reconhece. Helena responde que sim e a culpa por Max e o seu filho estarem mortos. Maria conta que foi até ali para avisar que não irá se sacrificar novamente por ela e afirma que ela e Max irão se casar. Helena continua a dizer que seu marido está morto. Maria tenta explicar que ele escapou do acidente, mas cuidará do filho da mulher. Helena, em sua loucura, revela a Maria que o pequeno Oswaldo é filho de Guilherme e não de Max. Quarta-feira Oscar explica a Rosana que o divórcio entre Max e Helena já foi efetuado. Portanto, Max não possui mais obrigações legais com Helena. Rosana chama Max de egoísta por abandonar sua filha neste momento e fala que Deus irá castigá-lo. Ele responde dizendo que já foi um castigo aguentar Helena todo esse tempo e agradece ao Oscar por ter conseguido a anulação do seu casamento. Leandra fica completamente bêbada em um bar de quinta categoria e fala que era uma grande atriz. Os homens presentes ali a mandam calar a boca e tiram sarro dela. Maria, desamparada, é atacada por Helena, que se assusta ao ver Max vivo. Ela pergunta por seu filho e ela conta que ele também sobreviveu. Helena implora para que ele atire dali, mas Max avisa que é impossível, pois eles agora estão divorciados. Helena se enfurece, precisando ser segurada pelos enfermeiros, e fala para Max e Maria que um dia irá acabar com o amor dos dois. Leandra retorna à casa de Guilherme e conta a ele que foi visitar Oswaldo e iniciou sua vingança, mesmo que ele tenha ameaçado denunciá-la por tentativa de assassinato. Guilherme fala que é impossível Oswaldo denunciá-la, pois ele tem um grande coração e não conseguiria colocar a mãe do seu filho novamente na cadeia. Eles comentam entre si que possuem um grande ódio por Oswaldo. Leandra afirma ter sido o maior erro da sua vida casar-se com ele e pede a ajuda de Guilherme para destruir o homem. Vitória comenta que as vendas da sua nova empresa vão muito bem e planeja junto a Antonieta um grande desfile para apresentar a nova casa Vitória. Pepino aparece e traz os novos modelos e conta que agora eles tomarão todas as decisões em conjunto. Pepino fala que precisam de grandes modelos e Antonieta avisa que será preciso uma modelo como a Maria Desamparada. Vitória olha irritada. Maria conversa com Max e fala que se sente mal por Oswaldo ter enganado ele e sua mãe. Max fala que tudo aquilo só está lhe ensinando a entender mais, tudo o que ela sofreu. Ela fala que entende perfeitamente como ele se sente. Mas tem que entender que Oswaldo fez tudo isso para protegê-lo e não deve condená-lo por um erro. Max compra vários balões para Maria e juntos eles o soltam, desejando que aqueles balões levem toda a dor e sofrimento deles. Oswaldo comenta com João Paulo que Leandra retornou para se vingar e está usando Max por saber que é a forma eficiente de atingi-lo e admite que deveria ter seguido os conselhos do padre. Mas agora é tarde e todos reagiram negativamente e não desejam perdoá-lo. O médico aparece e dá alta a Oswaldo e conta que está surpreso com a recuperação do homem. O médico e o padre comentam que Oswaldo deve ter uma missão muito importante aqui na Terra, pois ele ter sobrevivido ao atentado foi um milagre. Max aparece de surpresa e fala que levará seu pai para casa. Ele dá um abraço amoroso, deixando Oswaldo emocionado. Maria conta a Nath que Helena está completamente louca e não para de falar mentiras. Maria confessa que em outro momento estaria se sentindo culpada por estar sendo tão dura, porém, depois de todo o mal que sofreu, sente-se tranquila para viver sua vida do jeito que imagina ser o correto. Pepino e Antonieta comentam que estão muito felizes por perceberem que Vitória recobrou seu entusiasmo para o trabalho. Pepino fala sobre o romance entre Antonieta e Oscar. Ela fala que imagina que Oscar nunca irá se declarar para ela. Oscar ouve tudo escondido e os interrompe, comunicando que a casa Bernarda contratou Luciano Ferretti para ser seu novo estilista. Pepino fica enfurecido ao saber que seu maior inimigo foi contratado pela vilã. Luciano arruma Eva e a deixa completamente diferente e ela se surpreende ao ver seu novo visual no espelho. Bernarda chega na casa de Maria com a desculpa de visitar seu neto e lhe propõe um retorno às passarelas. Maria recusa a oferta, falando que ela não poderá comprá-la e jamais será instrumento para as vinganças da vilã, pois agora já não acredita mais no amor ou em qualquer coisa que saia de sua boca. Bernarda tenta se defender, dizendo que Maria precisa compreender que foi horrível descobrir que seu filho, um santo, pecou e cobra mais respeito da parte de Maria ao falar com ela, que a rebate falando que se a mulher deseja seu afeto, vai embora de sua casa. Bernarda diz que ela não pode ser expulsa do seu edifício, mas Maria diz que ela pode mandar onde quiser da porta para fora, mas dentro da sua casa quem manda é ela. Bernarda, furiosa, afirma que a mocinha irá se arrepender de tratá-la de tal forma e saia emburrada. Mais tarde, Nath chega com compras que elas fizeram e noticia a Maria que ela e João José estão se conhecendo melhor. Helena, em sua cama, no hospício, percebe que logo irá anoitecer e continua ali trancada. Ela fica nervosa ao perceber que se perdeu em sua vida e nega a si mesma que está louca, jurando vingança, e fala que Guilherme será o primeiro, já que é o culpado por tudo que está acontecendo a ela. Guilherme beija Leandra apaixonadamente. Ela pede para que ele a solte, pois a deixa cansada com tanta melosidade. Ele ordena que ela não o trate mal e pergunta se ela ainda ama Oswaldo. Ela se irrita com a pergunta e pede para que ele a ouça com atenção e diz Leandra Montenegro só ama a Leandra Montenegro. Oswaldo chega em casa com Max e fala que não imaginava que ele fosse capaz de perdoá-lo. Maximiliano afirma que se colocou no lugar dele e percebeu que não poderia tirar a primeira pedra e entendeu que tudo fez foi para protegê-lo. Neste momento, Leandra liga para Max e fala que precisa contar algo que ele ignora e pede para que ele vá até a casa de Guilherme. Oswaldo ouve e pede para que ele se afaste de Leandra, pois ela pode prejudicá-lo. Vitória vai até a casa de Maria Desamparada e elogia a nova decoração do local. Ela propõe a Maria que volte a ser sua modelo, pois só confia nela para ser sua modelo estrela. Maria fica surpresa, mas afirma que não precisa do trabalho que a mulher está lhe oferecendo e recusa. Vitória tenta usar Max como moeda de barganha, mas Maria fala que, por amá-lo, não pretende misturar trabalho com seu relacionamento e expulsa a mulher de sua casa. Fernanda comemora a volta de seu pai, mas ela o questiona sobre a mãe do Max estar viva. Oswaldo confirma toda a história e explica que escondeu essa verdade de Max por querer protegê-lo de toda a dor que isso traria a ele. Fernanda pergunta se foi Leandra que atirou nele. Oswaldo confessa que sim, assim como fez com seu amante, mas por sorte não conseguiu e avisa que Leandra é uma mulher inescrupulosa e para se dar bem é capaz de qualquer coisa, inclusive de passar por cima do próprio filho. Quinta-feira Nat fica indignada ao saber da proposta de Vitória. Maria diz que isso já é página virada e agora pensará apenas na sua felicidade. As duas se abraçam e Maria deseja que sua amiga se divirta muito com João José. Alguém bate na porta de Maria e imagina ser Nat que voltou para buscar algo, mas é surpreendida por Alonso, que chega com um grande buquê de flores. Alonso exclama que a ama e não irá desistir. Ela observa com um olhar penoso. Vitória procura João Paulo para fazer reclamações sobre Maria desamparada. Ela chama a jovem de soberba, afirmando que ela foi sua mentora e agora a despreza. João Paulo ouve pacientemente e pede para que Vitória não a condene, pois a mocinha não tem culpa por não querer se submeter aos caprichos da empresária novamente depois de tudo o que passou em suas mãos. Vitória esbraveja que não entende o que a liga a Maria, pois sempre precisa ficar num ciclo vicioso voltando para perto da jovem. E também não entende por que João Paulo a protege tanto, a defendendo como se fosse do seu próprio sangue. Vitória então questiona o que une o padre à mocinha. João Paulo a responde rapidamente que o motivo dele tratar Maria assim é o amor. Vitória então confessa que uma vez ouviu ele e Bernarda conversando, no qual ele falava que deixou o sacerdócio por uma mulher e o acusa a estar apaixonado por Maria desamparada. Ele tenta se defender, mas ela sequer lhe ouve e o condena por cometer uma baixaria como essa. Max vai até a casa de Guilherme, Leandra o abraça com falsidade. Ele pergunta por que ela o chamou ali. A mulher diz que no passado, Guilherme e ela foram grandes amigos e atualmente tem sido o único a lhe oferecer apoio. Max afirma que ela não precisa do apoio de Guilherme e oferece uma casa com todas as despesas pagas por ele. Leandra fala que o chamou ali por possuir um segredo e já passou da hora de ser contado. Guilherme chega e diz que há algo que irá surpreendê-lo. O vilão afirma que ele é seu verdadeiro pai e não Oswaldo. Maria elogia as flores levadas por Alonso. Ele fala que a mala é seu destino. Ela novamente reforça que não pode retribuir o sentimento do jeito que ele deseja e revela que em breve irá casar-se com Max. Alonso cita uma frase de Santo Agostinho e lhe dá uma rosa. Maria devolve a flor e pede para que ele procure alguém que possa corresponder ao seu amor de forma justa. Ele não desiste e fala que ela marcou seu coração eternamente. Max fica furioso e ataca Guilherme duvidando de tudo que o vilão diz. Leandra confirma que Guilherme é pai do rapaz e Max fica chocado por achar que é filho de um homem que ele despreza. Leandra, completamente bêbada, decide ir dormir. Guilherme tortura a cabeça de Max com suas histórias e o rapaz fica confuso e afirma que já não sabe quem é ele mesmo. Max fica chocado, mas afirma que não acredita em nada do que houve. E Guilherme mente dizendo que ficou calado todo esse tempo por desejar o melhor para ele. E só decidiu contar a verdade agora porque Leandra reapareceu. João Paulo fala à Vitória que ela está errada em condenar alguém sem merecer e que deveria perceber que é o amor que dá valor a tudo, mas não ama Maria da forma que ela imagina. Ela pergunta por que ele procura tanto a jovem. E o padre apenas diz que um dia ela saberá e avisa que a verdade só se revelará para ela quando permitir que Deus ilumine completamente sua alma. E aconselha à Vitória que aprenda a amar novamente tudo o que a rodeia. Alonso fica enfurecido ao saber que Maria reatou com Max e pede para que ela desista, pois com ele ela nunca encontrará tranquilidade. Maria pede de uma vez por todas que Alonso deixe de alimentar o amor que sente por ela e não a procure mais. Antes de ir embora, ele declara novamente seu amor por ela. Nath pergunta a João José onde ele a levará. Dona Milagre fica chateada quando descobre que seu filho convidou Polly, Trini e Joel. Max vai até a casa de Maria e conta para ela tudo o que Guilherme e Leandra falaram. Ele diz que nunca imaginou que fosse viver algo assim e está completamente confuso. Ele chora e fala que o mais triste de tudo isso é que sua mãe é alcoólatra. Maria tenta consolar o rapaz, lhe dando um abraço afetuoso. Ao chegar no dancing, todos se divertem dançando. João José e Nath se divertem juntos. Max fica nervoso por não saber se tem coragem de voltar para casa e contar à sua família tudo o que lhe foi dito. Maria fala que daria tudo para evitar que ele passasse por isso. Neste momento, Alonso volta dizendo que esqueceu algo e encontra Maria no colo de Max. Alonso pede para conversar com Max, pois os dois estão apaixonados por Maria. Ela pede para que eles não briguem e Max revela que já se separou de Helena e agora poderá se casar com sua amada. O fotógrafo fica chocado e fala que não deixará o caminho livre. Eles começam a brigar e Maria expulsa os dois de sua casa. Rosana vai até o hospício visitar sua filha. E a enfermeira fala que ela está sedada porque teve uma crise depois de receber a visita de Maria e Max. Helena pede para que sua mãe a desamarre. Rosana pede para a jovem prometer que não fará mal a si mesma. Helena conta que Maria desamparada já sabe que o pequeno Oswaldo não é filho de Max e implora para que seja libertada. Então Rosana resolve soltar sua filha. João Paulo vai até a casa de Bernarda e a mulher fala que sua neta a desprezou, recusando sua proposta de emprego. O padre fala que Maria tem razão de se sentir enraivecida, pois ela só brincou com os sentimentos da jovem. Bernarda fala que Maria não precisa mais de uma mãe, porque agora já sabe quem é seu pai. João Paulo revela a Bernarda que sabe que ela assassinou seu verdadeiro pai. Do lado de fora da casa de Maria desamparada, Max e Alonso começam uma discussão. Mas, por sorte, João Paulo aparece e acalma os ânimos, pedindo para que Alonso vá embora e possa conversar melhor com Max. João Paulo visita sua filha e a aconselha que aceite o convite de Vitória para ser sua modelo novamente, mostrando sua humildade à mulher. Maria se empolga ao falar que ama desfilar. João Paulo sorri e diz que o fato de Vitória pedir para ela retornar é porque ela é a única que pode ajudá-la e esse é o melhor reconhecimento que a carreira dela poderia ter. Maximiliano abraça seu filho e desabafa com ele tudo o que vem acontecendo à sua vida e diz que somente ele e seu irmãozinho são sua família e que, pela primeira vez, entende o sentimento de Maria desamparada de não pertencer à família alguma. Guilherme pergunta a Leandra se Max é realmente seu filho. A mulher diz a ele que é verdade e nunca contou, porque não arriscaria seu casamento e a oportunidade que possui junto ao Oswaldo de ter uma carreira internacional. Ela diz para que ele aceite de uma vez que tem um filho. Ele ri com soberba e os dois se beijam calorosamente. Na manhã seguinte, as enfermeiras acham estranho Helena não ter feito nenhum escândalo durante a noite e correm para ver o que está acontecendo. Ao chegarem no quarto, descobrem que Helena trocou de lugar com Rosana e fugiu. Vitória entra em seu novo escritório e fica encantada com a beleza do local. E junto à Antonieta, tem diversas ideias para sua nova coleção. Maria pede para que Nat cuide um pouco do seu filho e conta que irá seguir com o conselho que João Paulo lhe deu. João José visita Nat e a elogia. Ele leva um presente para ela e diz que é para quando levá-la ao estádio ver seu time jogar. João José ajuda Nat a cuidar do pequeno João Paulo e fala dos seus sonhos de quando tiver uma família. Vitória e seus colegas planejam o desfile que será ao ar livre. E Pepino diz que encontrou a modelo que precisavam. Neste momento, Leandra Montenegro entra surpreendendo Vitória, que fica furiosa. Vitória explica que a mulher ali presente é a primeira esposa de Osvaldo. Leandra pede para ver Max e alega que o que a manteve viva todos esses anos foi seu desejo de ver seu filho novamente. Vitória pergunta se a raiva e o rancor que ela sentiu por Osvaldo foi o que a levou a tentar matá-lo. Leandra responde gritando que sim e confessa que tentou matar Osvaldo e tentaria novamente, pois ele merece. Fernanda entra e pergunta Quem é aquela mulher? Leandra responde que ela é a mãe verdadeira do Max e a única esposa de Osvaldo, pois eles dois ainda são casados. Pepino e Antonieta tentam expulsar a mulher do local. Ela ri e diz que não irá embora, pois deseja que todos saibam a verdade. Osvaldo aparece e expulsa a mulher. Ele sente-se mal logo após o estresse. Maria vai até a paróquia, depois ela e João Paulo se dirigem até a casa Vitória. Alonso fotografa crianças na praça, nisso ele passa mal e desmaia. Maximiliano diz a Fabiano que não sabe o que irá fazer e só acredita no que Guilherme lhe disse porque sua mãe confirmou toda a história. Max aparece no escritório de Vitória e diz que não deseja que Leandra continue na casa de Guilherme. Fernanda pergunta o que Maximiliano sabe que todos ainda não descobriram. Max conta que Leandra confirmou a história de Guilherme que afirma que ele é seu filho e não de Osvaldo. Todos ficam chocados com a revelação do rapaz. Fabiano diz pensar igualmente a Fernanda por achar que Leandra está mentindo. Osvaldo concorda com Fabiano e diz que tudo isso não pode ser verdade. Guilherme alerta Leandra que ela anda bebendo demais. A mulher diz que sempre fez o que quis. Ele diz que caso ela não esteja satisfeita, pode procurar outro lugar para morar. Osvaldo pede para que Max entenda que Leandra é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Por isso insiste para ele ter cuidado. Guilherme lembra a Leandra que ela matou seu amante e iria cometer o mesmo erro matando Osvaldo. E se ele a denunciar, irá passar o resto da sua vida presa. Maria Desamparada chega no escritório de Vitória, logo após Max ir embora abalado. Pepino comemora ao ver a modelo. Bernarda em seu escritório lê a Bíblia e relembra da conversa com seu filho, onde ele perguntava se ela havia matado seu verdadeiro pai. Helena vai até o prédio de Maria Desamparada com uma arma. Vitória pergunta a Maria Desamparada se ela pensou melhor ou se arrependeu de recusar sua proposta apenas para se vingar. Cruz pula a janela de Fernanda com uma rosa nas mãos e procura a jovem. Ele percebe que ela não está em casa, então decide deixar a rosa no travesseiro. Vitória diz a Osvaldo Ainda não consigo aceitar que tenha me escondido que a sua primeira esposa estava viva. Por que você me fez acreditar que a Leandra estava morta? Ele responde Nath comemora com o pequeno João Paulo por João José quase ter lhe beijado. Alguém bate em sua porta, ela fica nervosa, achando que é seu amado. Mas quando o abre, se depara com Alonso, que carrega consigo uma caixa de ferramentas e fala que irá preparar uma surpresa para Maria Desamparada. João José diz a Cruz que ele apareceu bem na hora que iria se declarar para Nath. Vitória, depois de Osvaldo muito insistir, conta que foi abusada sexualmente por Rodolfo, quando trabalhava para ele anos atrás. Guilherme aparece na casa de Maria Desamparada. Ele diz que foi até ali para visitar o pequeno João Paulo, pois é pai do Max e tem direito de ver a criança, e mais que isso, ele revela que o filho da Helena com Max na verdade é seu filho. Maria Desamparada fica chocada com a revelação de Guilherme. Gente, gente, aproveite e veja esse spoiler bombástico que acabou de sair. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal.